De que são feitos os bons dias? Jame queijo, chocolate, doce amangulada Com um buraco é divertido Novo Bons Dias de Dó'Nuts Feito no forno com a melhor seleção de cereais e leite Pequenos almoços de alegria Que donos cheios de magia Bons Dias de Dó'Nuts Todos os dias são bons dias